Tem mais um caso que serve para alertar pais e mães sobre o cuidado redobrado que precisam ter com os filhos. Se liga e na dúvida, confie em ninguém não. Presta bem atenção nesse caso, a mãe de uma garotinha de 7 anos deixou a filha ir passear com uma vizinha. Só que as horas foram passando, passando, passando. E o resultado dessa história, você vê com exclusividade na tela do DF Alerta com Wagner Relâmpago e Carlos Souza. É o coxinho. Aí eu ficava batendo na porta dela, toda hora eu ia lá, não dormia duas horas, três horas da manhã, eu na porta para ver se ela tinha chegado. Ela ficava me falando que era para me falar para as pessoas que ela era minha mãe e que meu nome era Sofia. E quando eu falava que eu queria para a minha casa, ela falava assim, eu vou te levar, eu vou arrumar dinheiro, eu vou te levar. Mas não vai ser hoje, não. Vocês não iam mais ver sua neta, porque eu peguei ela dela lá, que ela estava andando de porta em porta, oferecendo a sua neta. DF Alerta mais uma vez em cima dos fatos. Boa Vista 1, bairro de Novo Gama. Há mais ou menos uns 15 dias, chegou nesse local uma mulher, Carol. Carol, simpática, bacana, muito solidária. Começou a angariar a amizade das pessoas do local. Se aproximou de uma família. Essa família tem alguns filhos. E dentre esses filhos, uma menina de 7 anos de idade. Carol, começou a aproximação e a tentativa de colar nessa menina. Ela ia passando lá na porta de casa e falou, você mora aqui? Moro. Ela falou, posso tomar água? Eu falei, pode, entra. Aí usou o banheiro, bebeu a água. Aí conversou um pouquinho comigo e saiu. E aí a partir de todo dia ela ia lá em casa. De manhã, ficava uns 10, 5 minutos e saía. Aí falou, eu casei com o Rob. Falei, casou? Que dia? Ontem. Falei, que legal, que bom. O Rob é um vizinho aqui da região. É, e ele é conhecido, né? Aí como casou com ele, a gente conhece ele. Aí então, ninguém suspeitava de nada. E aí foi se aproximando, não só de mim, quanto do setor inteiro, de todo mundo. E conseguiu essa confiança da gente, essa amizade da gente. Na sexta-feira, ela chegou para a mãe da menina e falou, vem cá. Eu posso levar a sua filha lá em casa para me fazer companhia já. Que meu marido teria saído para trabalhar. A mãe da menina autorizou a ida da menina, mas mandou que a outra filha dela, que é meio especial, fosse junto também para acompanhar. Jamais eu imaginaria que ia ter esse risco, né? Não pensei nesse risco. Mas aí a Joyce foi junto. Aí quando deu umas três horas da tarde, elas voltaram. Só que aí ela ficou na porta da casa dela aqui. Aí a Joyce falou, vamos descer? Ela falou assim, Joyce, pode ir descendo, que eu só vou aqui em casa deixar a sacola e trocar de roupa e já desço lá para tua mãe. E aí nesse intervalo que a Joyce desceu, ela sumiu com a menina. Passou uma hora, passou duas horas, passaram-se três horas. Nada da Carol apareceu. Foram na casa, bateram no portão, chamaram. Carol não abria. E no bilhete... Um bilhete que estava na porta, escrito. Aí foi quando eu já entrei em pânico. Aí eu entrei em pânico, porque a obrigação, o combinado, na hora que ela chegou, era ter descido lá para casa. E aí ela não desceu. Ela aproveitou que ficou sozinha com a Valentina. E aí foi quando ela sumiu. A mulher era usuária de drogas, era envolvida com crime e já havia estado presa. Aí de manhã, cedinho, bati lá na porta, o marido ia falar, está aqui não. Aí pronto, aí eu desesperei, aí procurei minha família, liguei para minha filha. Aí viemos, aí começamos a descobrir alguma coisa dela. Nós descobrimos algo lá na 20ª, lá no Gama, que eu fui registrar a ocorrência lá. Aí lá, a família dela que a gente já tinha localizado, deu o nome completo dela. Aí quando eles olharam a ficha dela, falou, meu Deus do céu, a ficha dela não é boa não. Ela tem homicídio, ela tem tráfico, ela já ficou presa. Aí, 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 aí minha vida acabou. Aí abriu o buraco, aí eu enlouqueci. E aí nós nos mobilizamos, né? Fizemos um grupo em quatro carros e cada um foi para um lado e já comecei a jogar nas redes sociais. E aí, através da foto dela e de informações de terceiros, aí nós chegamos até uma residência. Eu senti no meu coração que ela estava lá, porque a vizinha falou, ela entrou aí, mas não saiu. Aí quando ela saiu, eu consegui mobilizar ela. Aí eu fui nela e segurei, não agredi. Cadê minha neta? Eu quero a minha neta. Foi nessa hora que a polícia chegou, a Paula e um outro policial. Já chegou nela, né? Quero a Valentina aqui agora. Cadê? Eu quero conta dela, né? A menina policial. Falei, eu quero conta dela aqui agora. Aí eu fiquei olhando, né? Quando eu vi ela saindo com a minha netinha nos braços, eu vou te falar, mas foi um desespero, assim, que nós ficamos sendo de filme mesmo, todo mundo gritando, até o povo que estava na rua lá. Nossa, todo mundo vibrou, sabe? Aí ela falou, tia, de noite eu chorei demais com saudade de vocês, saudade da minha mãe, né? E a gente só conseguiu achar, foi através de informações das redes sociais e de pessoas lá do bairro, né? No Parque São Bernardo. A criança foi encontrada em uma área aqui, onde muito utilizada por prostitutas, travestis e principalmente usuários de drogas. Depois de dado o flagrante, a mulher, a criança, todas as pessoas envolvidas foram trazidas aqui para a segunda delegacia de polícia, que é a central de flagrantes aqui da área de Valparaíso. Ela falou alguma coisa quando viu a senhora? Falou, falou, eu ia devolver ela hoje, eu ia devolver ela hoje. Aí eu respondi, ia nada, ia nada, do jeito que ela estava lá, que a Valente disse que ela estava bêbada, aí devia estar drogada, claro. Ela não ia devolver minha filha, não, nem no sábado, nem, acho que não ia devolver mais, não. Pelo que a gente soube dela, ela ia sumir com a minha filha. Foi bom demais. Aí meu menino correu, pegou ela, abraçou, eu abracei, que eu não posso pegar peso, né? Aí eu abracei ela assim embaixo, conversei com ela, entendeu? Foi uma coisa que eu vou te falar, foi a melhor coisa assim que, nesses tempos que aconteceu na minha vida, foi encontrar a minha neta. Aqui na delegacia, Rita Caroline Alves de Aquino, 23 anos de idade, foi autuada por sequestro e tentativa de cárcere privado. Vai ser encaminhada à justiça e hoje, provavelmente, vai para a audiência de custódia. E aí, o destino dela será definido. Ela que já tem passagens, já tem envolvimento com o mundo do crime. Def alerta, a notícia na velocidade certa.